Bom, hoje basicamente estamos em mais um episódio de VILA, meus amigos. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós tentaremos fazer o Rinegan Supremo. E assim que ele estiver pronto, eu vou ter um outro objetivo. Reencontrar meus antigos amigos do Tia. E também conseguir uma biju, que vai ser muito importante. Então, vamos nessa. Bom, agora tudo que me resta é tentar pegar o Rinegan Supremo. Essa é a truque. E pra fazer isso eu vou precisar de muito TP, como eu já havia falado. Eu tô com bastante dinheiro e tô com algumas coisas. Pra eu conseguir deixar meu... Meu mangue aqui é um pouco mais... Opa, um Obito. Pode ser uma boa. Pronto. Ah, tem ali outro Obito também, mas acho que esse Obito não dá muito TP, velho. Na verdade a gente nem mexeu muito no meu TP. Ah, tem um Sasuke aqui. Pô, Sasuke é muito GG, velho. Sasuke é tipo muito... Ô, merda. O que foi isso? Ah, tem um Tobi também. Ele tá invisível. Opa, tem Hagoromo. Pô, cara, te acertar é muito chato, mano. Eu vou no Sasuke. Leva mal, não. Ah, não, eu não fiz isso. Meu Deus. Pronto. Acertar o Tobi é muito chato, velho. Não compensa. Ele é muito difícil. Dá muito esforço pra pouca coisa. Tipo, ele dá muito pouco TP, velho. Ele compensa matar sim, na Materazzo, pra ser bem sincero. Só que também tem que ter muito chakra pra ficar usando toda hora, porque o outro na Materazzo não dá muito dano. É, ele compensa muito mais na Materazzo, velho. Eu vou tentar derrotar ele e o Sasuke usando a Materazzo, calma aí. Vambora. Aí, nossos dois, é, os dois tá dando bastante dano. Oxi, me manguei que eu não tá... Bom, dane-se, pelo menos eu tô com a Materazzo. Pronto. Aí. Eu só tenho que... Mano, eu tenho que tomar muito cuidado pra não gastar todo o meu chakra. Calma. Boa. Mais um tapa, o Tobi já vai, já. E depois, logo em seguida, vai o Sasuke. Pronto. Merda. Boa, boa. Ganhei TP pra caramba agora. Nossa, eu só tenho que ativar meu modo, que agora eu tô totalmente sem nada, velho. Eu tenho que chegar a 12 mil e pouco. Tem um Hagoromo ali também, que dá muito TP. Seria muito bom eu ir nele depois, velho. Seria, tipo, muito GG eu ir nele depois, mano. Ele seria, eu acho que o meta. É, eu acho que seria o melhor. Vai mandar bem a real. Mas antes eu preciso reativar meu modo, que eu tô muito na bosta. Calma aí. Pronto, agora sim. Vai, vambora. Hagoromo nem adianta a Materazzo, só tapa normal. Ó, tem outro Sasuke por ali. Nossa, depois eu posso ir nele. Vem cá, Hagoromo. Calma aí. Vem cá, vem. Pronto. É, vai ser bem fácil de voltar ele. Eu tento uma habilidade no meu Kubikiriboshi não quebrar. Cara, que espada que é um nome difícil. Depois eu tento pegar a Gambai do Madara, velho. Já vou carregando o Chakra enquanto eu bato nesse miserável aqui. Depois eu vou pro Sasuke com o Amaterazzo pronto. Se eu usar o desamaterazzo, vou ter como. Eu não vou gastar toda a minha espada. Isso vai ser bem melhor. Cara, 6k e 900 de TP. Quanto que eu vou ganhar depois de voltar esse cara? Provavelmente eu vou parar quase em 9k. Ah, eu vou parar em 9k, velho. Falta muito pouco. Vai. Vamos, Hagoromo. Seja derrotado, pelo amor de Deus. E... Pei. Deu. 9k e 500 de TP, GG. Eu tenho que chegar a 12k, velho. Tá, tem mais um Sasuke por aqui. Onde que ele tava? Eu tava aqui, velho. Onde que ele tava? Vou preparar em algum canto. Cadê esse merda? Ah, tá aqui. Vem cá, vem. Isso. Pronto. Caraca, tá aprendendo de atacar. Você tá aprendendo de vencer. É, dá pra ir sem gastar a Chakra. Sem ficar gastando com a Amaterazzo. O meu tapa tá dando bastante dano nele. Já tá na metade da vida. Nossa, que GG, velho. Calma. Foi derrotado. Ótimo. 10k e 800 de TP. Perfeitinho. Agora eu tenho que procurar mais mobs fortes. O problema é achá-los. Nossa, mas é assim que eu conseguir os 10k e 800, mano. Eu vou fazer o meu... Eu vou conseguir o meu Otsuzano e o Rinegar Supremo. Meu Deus do céu. Isso vai ser muito bom, mano. Que ninja que eu acho alguém aqui, pelo amor de Deus. Ah, pra cá tem os ninja normais, só que eles dão tão pouco TP. Ah, tem o Deidara. É, tem o Deidara bem ali. Mas eu acho que ele dá pouquinho TP também. Porque eu acho que ele ficou pequeno. Cadê ele? Tá aqui. Tá me atacando, inclusive. Ah, tá Nanico aqui. Não, ele vai continuar me atacando porque ele tá pulando. Nanico miserável, velho. Vai fritar na materasa. É, vai fritar na materasa. Eu tenho que fritar ele na materasa, velho. É isso. É, eu vou ter que fritar esse cara na materasa porque não tá pra conseguir acertar ele nunca. Opa, ficou grande. Boa. Nossa, mas eu não tô dando dano nenhum nele. Ah, meu bote é acabado. Ô, grande merda. Ficou pequeno de novo. É complicado. Eu gastei todo meu teatro. Caraca, que porcaria. Vai, vamos. Ah, dá pra acertar daqui. Nossa, eu nunca tentei fazer isso antes, velho. O bom que ele tem várias evoluções. Dá pra mim pegar a TP com todas elas, velho. E eu só preciso chegar nos 12.800 pra conseguir minha nova forma. Que aí eu consigo renegar Supremo. Vai lá, fica, fica, muda a forma, vai. Boa, já deu bastante TP. Agora é a última forma dele. Essa forma também vai dar muito TP. Eu tô com 11k e 700 já. Falta muito pouquinho, velho. É ele com Karma. Se eu conseguir derrotar ele, eu acho que eu já consigo, talvez, pegar meu renegar Supremo. Não sei se vai dar o TP certo. Mas eu sei que vai ajudar bastante. Faz de gain, pelo amor de Deus, mano. Você já é derrotado logo, por Cristo. Eu quero muito esse renegar Supremo, cara. Eu tô muito desesperado, sério. Eu tenho coisas pra fazer com ele que são muito importantes. Já era foi derrotado. Ai, meu Deus. Ah, boa, já consegui os 12.000. Mas tem a forma dele de Ishik também. Poxa, dá pra mim acumular mais TP. Tá GG pra caramba, mano. Nossa, não tem como achar ruim, não. Eu já tô com 4k de dinheiro já. Depois eu posso comprar uma espada mais forte que qualquer coisa. Eu posso comprar outra que eu vi aquele bojo. Nossa, eu vou ganhar... Mano, o Ishik é um dos que mais compensa pra dar TP, velho. É, é o Hagoromo. Depois do Hagoromo, acho que vem ele. Ou é ele depois do Hagoromo, não sei. Mas eles dão muito TP. Tem algo aqui? Ah, não. Mas depois de conseguir o renegar Supremo, eu posso fazer meu outro plano. Ir atrás das bijus. E selar elas. Seria muito bom pra gente ter as bijus, né? Por posse de Konoha. Calma aí. Pronto. Nossa. 15k de TP. Beleza. Chegou o grande momento agora da verdade. Ufa! Pera aí. O que aconteceu? Ué, eu ganhei, mas o meu tempo não ganhei. Como assim? Será que faltou chakra? Não, não é possível. Tá, beleza. Não, apareceu as skills, então significa que ativou ele. Só que não ativou o Suzano grandão, mano. Será que me faltou... Não, não é possível. Será que me faltou chakra? Nossa, faltou chakra, eu vou ter que pegar biju. Eu vou ter que selar biju no meu corpo, mano. Meu Deus do céu, eu vou ter que prender o bagulho de selamento. Nossa, era tudo que eu não queria. Quanto que custa pra prender o selamento? 1200 TP, tá. Dá pra prender. Pronto. Eu vou ter que evoluir, né? Pronto, eu me evoluí da boa já. Já tá no link B, talvez tenha que chegar no link A. Ah, mano, que merda. Eu realmente só tenho certeza disso. Ah, não, ativou a boa. Ah, então eu não precisei de fazer o jutsu de selamento. Mas eu aprendi, só depois de aprender que eu consegui pegar isso aqui, mano. Bom, agora uma das etapas tá pronta pra gente conseguir ter uma Konoha muito, muito boa. Ó, tem outro Oguromo por aqui, eu posso tentar derrotar ele. Agora que eu tenho muito jutsu, eu tenho... Acho que, mano, eu tenho o Shihra Tensei. O Shihra Tensei é muito roubado. Porque, tipo, ele dá dano, tá ligado? E... E não gasta chakra. Olha isso. E eu não tô... O que foi? O complicado é que ele me dá resistência infinita aí. Se eu tomar um tapa depois de perder, eu não vou. É, melhor não ficar usando muito não, mandar bem real. Mas ele é bem bom pra botar pra farmar, véi. Muito bom. E eu vou ter que pegar um... O jutsu de selamento no rank B ainda, véi. Esse que é o problema. Então eu vou ter que derrotar uma hora ou outra esses mob e tudo. Mas com o Renegã Supremo vai ser bem mais rápido. Só preciso mais um pouco de tiado, cara, e ativar e vamos nessa. Vai, vamos lá. Pronto. Vamos ver agora aqui. Ah, tá suave. Ele não me dá dano. Ah, por causa do Suzano, pô. Real. Agora que eu me lembrei. Suzano é fortasso, pô. Me dá dano nisso aqui pra ele precisar de um Renegã. Tipo, de um Renegã. Ou outro Renegã Supremo muito forte. Ou precisaria também do... Do Tenseigan, cara. Do Tenseigan que pare que seria bem complicado aqui. Eu vou ter agora que achar um Narutinho pequeno. Naruto Kid. Pra me ajudar nessa. Vamos. Pronto. Foi derrotado já. Praticamente. Já era foi derrotado. Pronto. Ganhei TP pra caramba. Muito bom. Agora eu tô vendo que tem um Hagron por aqui. Ele não me dá dano. Ah, que GG, velho. É só o Tenseigan mesmo pra me dar dano aqui, mano. O Tenseigan com o Tenseigan Supremo. Só isso pra me dar dano. Fora isso, nada vai me dar dano não, velho. Bom, vamos continuar derrotando ele aqui então. Até ganhar muito TP. E aí eu já evoluo meu jutsalamento e ir pro batragem do Naruto criança. Pra tentar selar a Kurama. Meu Deus. Tem um raio do nada aqui. Nossa, ele vai quebrar minha espada, sério? É, ele vai quebrar minha espada. Certeza que ele vai quebrar minha espada. Cara, tomara que dure e pelo menos até derrotar ele, velho. Não quero trocar de espada agora, não. Putz, se vai, mano, não quebra, por favor. Derrota ele primeiro antes quebrar. Nossa, vai quebrar mesmo tempo esse pá. Aí. Boa, derrotei. Já era. Lá se foi ele e lá se foi também a minha espada, mas agora eu tô com TP pra caramba. Eu posso evoluir esse jutsalamento. Pronto, agora ele é um rank... Ah, oxe, o rank máximo dele é B? Olha pra merda, seus cavalos, bosta. Porcaria de cavalo com esqueleto, velho. Que raiva, mano. Poderia ter usado sua amaterazinha todos. Agora eu tenho que achar um narutinho. Usar o jutsalamento nele. E tá ótimo. Pra fazer tudo que eu preciso. E por causa desse olho aqui tem uma coisa que eu posso fazer que pode ser muito importante. Logo, logo eu vou fazê-la. Não vai demorar muito pra... Ah, não. Nem vem, Tobe. Tô procurando por Naruto, mano. Tenho que procurar pelo Naruto. Naruto... Achei. Boa. Acabei de achar um narutinho. Caraca, ele é exclusivamente a única coisa que eu preciso. Vem cá, Naruto. Foi mal, velho. Pronto. Foi. Nossa. Agora essa biju irá renascer dentro de 5 minutos. E agora que as coordenadas estão marcadas, eu vou fazer a outra coisa que eu queria fazer há muito tempo. Eu vou procurar pelo Gabislou e pelo Valt. Com esse olho aqui... Bom, vou ser bem... Eles vão me conhecer bem de longe. Mas por enquanto eu não quero, tipo, conversar com eles. Eu quero só observar e ver como tá indo, tá ligado? Pro desenvolvimento dos Uchihas novamente. Caraca, olha que interessante. O Gabislou ali. Ah, cara. Eu preciso fazer uma renegança suprema hoje, mano. Porque, bem... Cara, que engraçado. Eu tenho que encontrar o Inê por aqui, né, velho? Tipo, sei lá, mano. Coisa como Hokage... Ah, não me passa uma boa visão, tá ligado? Mas tranquilo, mano. Calma aí, deixa eu carregar meu Chakra e beleza. Olha, caraca! Agora sim, a gente consegue farmar de boa. Ele pegou o do... O do Pito já. Tá bem pouco TP, tá ligado? Pra gente talpando. Então, bom... E ele já tá trazendo o Inê Supremo. É bom a gente começar a farmar bastante, mano. Até a gente conseguir, acho que 12 mil de TP por aí, que precisa por Inê Supremo. Mas até lá, mano, é bom a gente ir procurando pelo Inê também. Porque, bem... Eu não sei se eu vou conseguir achar ele. E o Inê é o meu líder. Não é o Crazy. Sei lá, mano. Mano, eu não lembro de nada o que aconteceu. Isso que é o complicado, tá ligado? Mas é isso, mano. Eu acho que eu tenho que ficar o mais forte possível pra tentar encontrar o Inê, tá ligado? Eu tenho que ver como que ele tá também. Porque, bem... Eu nem lembro muito bem o que aconteceu. Eu só lembro que a gente tava em guerra e, bem... Era o Uchiha contra a Ryuga, mais ou menos. E, bom... O Ryuga tá no posto de Hokage e o Inê deve ter perdido. Mas, tipo... Eu não acho que o Inê tenha perdido. Afinal, é o Inê, mano. Ele não perderia pra um Ryuga. Ele tava muito forte. Ele, tipo... Derrotava o Hagoromo com o Amaterasu. Então, bom... Nessa tu tem razão. Eu acho que ele não seria capaz de perder pra um Ryuga, tá ligado? Mas, tranquilo, mano. Eu tenho que procurar alguns Hagoromo por aqui também, véi. Só tem NPC fraco aqui, véi. Caraca, dá hora saber que o Gabizorro tá maluco atrás de mim também. Eu não achei o Valt por aí. Isso é bem estranho, véi. Meu ouro conseguiu teleportar onde o Valt tá também, véi. Mas eu não consegui teleportar até ele. Isso é, tipo... É bem esquisito. E o Valt tá de novo e isso é um traidor, então... Ah, cara. Espero que eu não esteja planejando nada. Sério. Bom, a Biju vai respawnar em 3 minutos. Então, eu tenho que ficar espalhando ela, spawnar até derrotar ela. Até ela spawnar, vou derrotando mais alguns mobs pra tentar ficar mais poderoso ainda. Pra que eu consiga deixar o meu Amaterasu, o meu Mangekyou e o meu Rynega Supremo mais fortes. Pra eu ter mais Jutsus úteis. Bom, vamos atrás de Hagoromo, né? A única coisa que vai me ajudar aqui... Qualquer outro mob não vai ajudar muito, não. É, literalmente qualquer outro mob não vai ajudar muito. Então, vamos atrás de um Hagoromo. O negócio é achar mais Hagoromo agora pra gente conseguir ficar mais e mais forte. Pra... Bom, no futuro... A gente tem um futuro, né? Pra falar a verdade. Que da última vez não foi muito um futuro que aconteceu dentro de Konoha. Cara, é engraçado que ele nem me dá dano. Maluco, miserável. Eu não vou tentar te acertar não, cara. Tu vai pescar muito pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.